Olá meus amiguinhos, tudo bem com vocês? No episódio de hoje nós vamos fazer a experiência da espuma colorida. Antes de começar, já vai deixando seu like. Para fazer essa experiência, vamos precisar de copos como este, com um pouquinho de água, água, detergente, corante, bicarbonato de sódio e vinagre de álcool. Primeiro nós vamos colocar um pouco de detergente. Agora, três colheres dessas de bicarbonato de sódio. Agora vamos misturar um pouco. E depois, colocar o corante. Vamos misturar um pouco, para ele pegar a cor. Agora, vamos para a etapa final, que é colocar o vinagre de álcool. E agora, vamos misturar o vinagre de álcool. Viram que legal? Uma experiência muito fácil para vocês fazerem em casa. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para deixar o seu like, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber todas as notificações do Channel Porn. Se você estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe e marque todos os seus amigos que gostam de experiências. Vou ficando por aqui. Tchau, até a próxima. Fiquem bem ligadinhos. Beijo na pão. Está valendo já. Está valendo. A primeira cola tem aqui, né? Isso. Pode ir? Pode. Pode. Tchau. 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 Tchau.